A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente vai lá no início, ou com todas as ruínas E devem bater pelos tempos, no compasso da chamada E tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada E devem bater pelos tempos, no compasso da chamada E tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada E tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada E tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada E devem bater pelos tempos, no compasso da chamada E tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada É tem a surpresa da boca, ele é forte na entrada Sim, sim, sim. Eu quero estar morando para o seu começo do final E quero ir bater pelos ritos, no compasso da chamada Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma grita E quero ir bater pelos ritos, no compasso da chamada Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma grita Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca Eu quero ser uma nunca, eu quero ser uma nunca É do palanço de mora verde e sol E viver no fundo de um lugar do rei Amém.